O Calvinho já chegando aqui, olha aí, vai Calvinho aí, vai Calvinho aí Vamos ao Calvinho, nosso amigo Calvinho, o realizador Aí Calvinho chegando aqui, olha aí, bastante emocionado Vamos ver aqui, vamos ver aqui para o nosso amigo Calvinho É um show com alegria, nosso amigo Calvinho chegando aqui, olha aí, olha aí Olha aí o Calvinho, bastante emocionado Vai passar aqui, vai na frente aqui, vamos passar o Calvinho aqui Amigo Calvinho chegando aqui, sendo cumprimentado aqui pelos amigos Aí Zé Pejeira aí, senta com a salão Vai pra lá, velho Boa, rapaz Calvinho, o Calvinho está doendo Boa, rapaz Boa, rapaz Então, o Calvinho está doendo aqui, olha aí, o Calvinho está doendo aqui O Calvinho está doendo aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí